Salve, rapaz! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Hoje nós vamos falar do João Pedro Paes Leme e do Felipe Neto, que montaram a Play 9 e do fracasso da Globo em 2021. Os números mostram isso. A Play 9 é simplesmente a nova iniciativa de mídia que a gente vai ter por aí, beleza? Então vem comigo. Eu já estou esperando o corte, sempre. Esse café é muito ruim, que é o café filtrado. Errei de novo no café, tá ligado? Mas não estou enjoado ao ponto de devolver café, não, ainda. Eu tenho tanto sofrimento ao ponto de tomar tudo, tá ligado? Rapa, a Play 9 é uma iniciativa muito foda, tá ligado? Porque 2021 foi o pior ano da Globo, mano. Puta, foi o pior ano da Globo, tá ligado? Para você ter ideia, a Play 9 tem 250 parcerias hoje, mano. Ela arrecadou mais de 70 milhões de reais, mano. E essa junção dos dois caras, tá ligado? Principalmente o Felipe Neto, com todo o hype que tem, né, mano? Tá dando um... E o outro cara tem experiência também do bagulho, tá ligado? Tipo assim, os caras pegaram desde Fátima Bernardes até Galvão Bueno, mano. Acabaram de assinar contrato com o Galvão Bueno. Você acredita nisso? Que os caras vão tirar o Galvão Bueno da Globo, para a felicidade de muita gente que só tem Globo, né, mano? Então é o seguinte, os caras operam com novas plataformas, né? Com acessibilidade em mais de uma plataforma. Então, por exemplo, os geradores de conteúdo deles, mano, podem postar no Insta, no Face, nos Stories, nos Hells, na Vida, no YouTube, no Rumble. Podem postar em tudo, mano. Os caras são donos do conteúdo. Então, assim, tipo, eu entrei nesse bagulho da Play 9, eu vou ser dono do meu conteúdo, eu só vou ter associação com eles, porque eles vão vender o marketing para poder eu falar das marcas, tá ligado? Tô dando exemplo, né, porque eu não vou entrar nesse bagulho, tá ligado? Já tô... Muito bagulho já, até demais já, mano. E difícil controlar todo mundo que tá em volta, né? Porque o foda não é você não fazer nada, é só trampar. O foda é os outros fazerem besteira, às vezes. Você tem que, né, ainda remediar, apagar fogo, né, mano? E aí é o seguinte, os caras estão administrando até youtubers americanos, até geradores de conteúdo americano, tá ligado? Todo mundo controla a própria carreira, como eu falei, que é a própria liberdade do bagulho, né, mano? E como eu falei aqui, mano, os caras em 2021 lucrou 70 milhões, enquanto a Globo amargou um prejuízo histórico, tá ligado? Aqui é a mesma coisa, né, mano? Vocês estão vendo aqui, é um estúdio também, o estúdio do Avesso, né, coligado com os estúdios Flow, e a gente também é um canal de televisão, rapa. Só que, em vez de ter 110 pessoas em volta, temos três. Eu, o doutor Caio e a Kátia, tá ligado? Que faz a produção. E o Zeca, né, que também puxa os convidados, mas o Zeca faz da casa dele. Agora, assim, isso aqui que a gente tá fazendo, com o vlog, com o Avesso, com o podcast, com tudo, isso aqui é coisa que os caras... Mano, dezenas e dezenas de profissionais. Edição, tratamento de imagem, e essas novas tecnologias, que inclusive essas câmeras que tem aqui, robóticas e tal, mano, com o bagulho, é tudo muito louco. Olha os microfones, tá ligado? Eles deixam que não tenha tanto profissional, tá ligado? Por quê? Porque pra operar o som, o mano opera de tudo ali, ó. O doutor Caio opera tudo. Som, qualidade da TV, se cai aqui a luz aqui fora do estúdio, se a favela ficar escura, se faltar a luz, tem outra internet coligada, entendeu? O bagulho é tudo, tem tudo, mano. Então não precisa ter aquela parafernália. Nem estacionamento nós temos aqui na casa dos outros, dá mó treta pro carro na frente dos outros, tá ligado? São tecnologias de ruptura mesmo, inovadoras, tá ligado, rapa? E é importante, assim, essas informações eu peguei no canal Elementar. Então se você quiser ver uma matéria completa, vai nesse canal aí, que o moleque é mó inteligente lá, o mano. Eu acho que até ele tá morando fora de novo, no Canadá, mas ele morou aqui no Brasil um maior tempão. E esse canal Elementar, ele aborda isso muito mais competência que eu. É que eu achei um papo interessante pra gente colocar no vlog, tá ligado? Essa iniciativa da Play 9, que também mexe com o que a gente tá hoje, né, mano? Que é essa segunda tela. Que, na verdade, a TV tá virando a segunda tela. E a gente tá virando a primeira tela, tá ligado? Tem uma fidelização também no conteúdo, que é assim. O último vídeo que eu fiz passou de 30 mil pessoas. São pessoas que foram lá e que clicaram no meu nome, e clicaram no que eu tô falando, tá ligado? Tem essa diferença. Você não é obrigado a escolher entre 4 canais, 6 canais, 8 canais de televisão e ver o que tá passando lá. Você puxa no YouTube, na Rumble e você acessa diretamente o conteúdo que eu tô falando, tá ligado? Então assim, além dessas plataformas, o Spotify, a Deezer, tudo isso tem abrido fronteiras, mano. E os caras conseguem, mano, arrecadar muito mais. O gerador de conteúdo, ele consegue ter o ganho próprio, ele consegue contratar a equipe, tá ligado? Isso faz as iniciativas crescerem. Ah, Ferrez, mas aí, mano, também o YouTube e as outras plataformas monetizam mal. O cara tem que gerar muito conteúdo. O algoritmo muda. Quanto mais gente interessada na plataforma, mais eles têm que ratear o dinheiro, mano. Isso aí é a mesma coisa aqui, ó. Abriu 10 pizzarias na mesma rua, ninguém vai ganhar igual, pai. Tá ligado? Eu vejo os caras reclamando e pá. Eu já reclamei do YouTube por bagulho de censura, de palavra, tá ligado? Por isso que eu assinei com a Rumble também e põe meu conteúdo na Rumble, entendeu? Primeiro até. Inclusive, se você ainda não se cadastrou na Rumble, vai lá se cadastrar, por favor. Por quê? Porque eu tô pondo aulas lá, mano. Coloquei a primeira. Se a primeira passar de... Quantos likes a gente pede ali, doutor, de visualização? Vamos ser bonzinhos, uns 3 mil? Se passar de 3 mil visualizações... Tá quanto até agora? 100 e poucas? Tá pouquinho, rapaz, ó. Uma aula de meia hora. Eu não gosto de falar aula porque eu não sou professor, mas é o nome. Porque eu gravei uma aula de mais de meia hora falando sobre como ser um escritor, os desafios que tem, o que você precisa pra poder entrar nessa carreira e sem meritocracia. Ali é uma aula de realidade, tá ligado? Então, se você... Putz, escreve lá, se você quiser, beleza? Sei que tem muita gente que... É, o outro conteúdo. Ai, que tem o outro conteúdo. Mano, os conteúdos estão lá se você fortificar os conteúdos, que nem eu sempre falo aqui. Eu vi esses dias um cara no outro podcast falando uma puta besteira gigante, 70 mil pessoas vendo. Então é complicado também vocês dão audiência pra esses perreco aí, principalmente esses fascistas que estão invadindo os podcasts, tá ligado? Tem uns caras que estão indo no podcast que os caras não tinham nem que estar falando nem pra família deles, mano. Nem pra família. E os caras estão falando pra 70, 80, 100 mil pessoas e em diante. Entendeu? Eu não sei onde os caras acham esses caras. É no esgoto, velho. Não, sério, mano. Eu não era nem pra falar desse vídeo. Mas, bom, a Play 9 tá aí, tá se organizando. Fiquem atentos. Eu acho que essa iniciativa, assim como de outras iniciativas de internet, são boas também. E a gente tem que estar atento, rapaz. A gente sempre chega no jogo depois que o bagulho esticou. Você já percebeu que a informação não chega, a gente fica perdido. E dessa vez, não, mano. A gente tem que estar envolvido nas coisas, principalmente pra puxar as nossas narrativas. Pra trazer pessoas que têm conteúdo pra falar. Pra trazer assuntos interessantes. Tá bom? Eu quero agradecer também a todo o pessoal da Apoia-se. Que por causa de vocês, Apoia-se Barra Ferrez lá, que fortifica a minha carreira. Por causa de vocês, eu não dependi de editora nenhuma. Anunciei a minha própria e fiz uma nova repressão. Beleza? Do datilógrafo do gueto. O meu livro de poesias, de letras de música. Tá ligado? É um livro que tava esgotado mó tempão. Por quê? Eu fiz exclusivo pros caras do Apoia-se. Em agradecimento a vocês, eu coloquei aqui o nome de todo mundo da primeira leva do Apoia-se. Um agradecimento singelo, mas que mostra aí o carinho que eu tenho por vocês. Eu lembro a primeira menina que se cadastrou no Apoia-se. Tá ligado? A Janaína. E eu fiquei mó emocionado, mano. Falei, caramba, alguém acreditou. Os primeiros 15 reais, eu acho. Falei, caramba, alguém acreditou. E hoje a gente já é muita gente, mano. Muita, muita. Passamos de centenas. Tá bom? Então, obrigado. Vocês estão me fortificando. Sabe que o corre é legítimo, né, mano? Além da literatura, eu fico ainda nessas correrias sociais. Gente, vocês não imaginam a dor de cabeça que é, rapaz. Vocês não têm noção de como que o povo tá sofrendo, mano. A gente vai puxar uma campanha do Instagram essa semana. 400 famílias no Morro do Peolho jogada na rua. Tá ligado? A favela pegou fogo. O Estado não tá fazendo nada. O governo não tá fazendo nada. Porque, pra população pobre, eles são pobres. Pra população pobre, o governo é pobre. O governo é rico. Pra quem é rico? Pro nosso povo, ele é pobre. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Eu queria bem enfatizar essa coisa das nossas novas iniciativas de mídia. Porque eu acho importante a gente ter jornais locais, comunicados locais, rádios, vlogs. É importante, rapaz. Esse trabalho aqui do Estúdio Avesso, esse trabalho aqui do meu vlog, não acho que não é importante não, rapaz. Porque ele é muito importante. A gente falar de dentro da quebrada. A gente falar os nossos assuntos, tá ligado? Isso aqui tem um poder que mais pra frente as pessoas, de repente, vão dar valor. De repente não dá agora, mas mais pra frente vão dar. Tá bom? Um grande abraço a vocês. É nóis.